Olá! Olá! Tudo bom, Mari? E aí? Tudo certo! Como é que vocês estão? Tudo bem! Seja bem-vinda, Mariana! Muito obrigada! Obrigada pelo convite! Show! Show demais! Isso aí! Seja muito bem-vinda ao Regra de 3, né? Acho que você pegou ali a nossa explicação do porquê do Regra de 3, tem toda essa energia, né? E esse episódio que já está saindo aqui no início da semana, né? Nós estamos aqui num pós-feriado fazendo a gravação, né? Então estamos com as energias renovadas, mas você que está nos ouvindo na estreia, você já está pegando o episódio do começo da semana para começar essa semana maravilhosa, né? Então é isso aí, Mari. Está com a gente aí e seja muito bem-vinda. Espero que a gente possa bater um papo muito bom aqui, né? E trocar muitas ideias. Pelo que eu te conheço, você tem uma experiência fantástica aí para contribuir com o episódio. Maravilha! Espero poder contribuir com vocês, com quem estiver escutando também. Trocar algumas boas experiências. Show demais! Mari, para a gente começar, tem uma pergunta que a gente gosta de fazer, né? Na verdade é um pedido, né? Para os nossos convidados, né? Para que você, com suas próprias palavras, possa nos situar aqui, né? Eu já dei um spoiler aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, mas contar um pouco para a gente qual que é a sua relação com o agro, né? O que que... Falar um pouco sobre a sua experiência, né? Hoje você está numa empresa que saiu do setor, né? Mas você tem uma experiência em diversas empresas aí dentro da cadeia do agronegócio. Se você puder dar uma resumida para a gente, só para trazer esse contexto, para aqueles que ainda não te conhecem. Perfeito! Bom, eu trabalhei nos últimos seis anos com parte de marketing digital e marketing de conteúdo relacionado ao agronegócio. Passei pela Bayer e passei pela Nutrim. Eu, na verdade, comecei na Monsanto, que foi comprada pela Bayer. Aí eu fui para a Nutrim e voltei para a Bayer. Então, dentro do agronegócio aqui, Brasil e América do Sul foram com essas marcas aí que eu trabalhei nesses últimos anos e sempre com essa parte aí voltada para a comunicação e uma comunicação mais voltada para canais digitais, conteúdo, trabalho com marketing de influência. Então, várias vertentes aí relacionadas à comunicação quando a gente olha aí para esse ecossistema do agro. Legal, legal. Quantos anos que dá toda essa experiência sua aí já nessa área, Mari? No agro, você diz ou em comunicação no geral? Nos dois, nos dois. Em comunicação no geral já são mais de 20 anos que eu estou nesse mercado e para o agronegócio foram os últimos seis anos. Legal. E aí, Wellington, está bom para você aí? Olha, quando a Mariana aceitou vir para cá, eu falei assim, legal, tem bastante coisa aí, né? Não sei se eu vou acertar as perguntas aqui, né, Mariana? A gente fica... tem muita coisa aqui que a gente gostaria de perguntar também, né? E, pô, 20 anos é bastante tempo, né? É tempo, é chão, é estrada. Muito tempo. Eu tenho uma questão, depois... Vai lá, vai lá. Até essa questão de tempo, me veio uma questão, né? Nesse tempo trabalhando com marketing de conteúdo, né? Enfim, marketing digital, ô Mariana, o que que, na sua opinião, mudou? Mudou alguma coisa, né? Essa forma de comunicar, o que que mudou? O que que foi mais... O que que mudou, né? Porque em 20 anos eu fico pensando, né? Eu estou há 15 anos no mercado, né? Assim, pós-formatura ali. Aí eu fico olhando para trás, né? Numa época que não tinha muita coisa que tem hoje, né? E, assim, profissionalmente falando, você que está ali atuando, meio atuante, né? E é relevante nesse setor, né? O que que mais mudou? O que que... Na sua opinião? De maneira geral, ou até mesmo no agro, né? Se você vê alguma mudança nesses seis anos ali. Essa é uma dúvida que me veio aqui. Legal. Nossa, mudou muita coisa. De quando eu comecei a trabalhar com comunicação lá atrás. Antes a gente olhava para a comunicação ali nas empresas, muito relacionado à parte do que, na época, a gente chamava de assessoria de imprensa, né? Que hoje já usam outros nomes, relações com amigos, relações públicas, enfim. Mas era muito foco ali em assessoria de imprensa. Então, a gente tinha uma comunicação ali muito voltada para uma formação de identidade, né? De promoção da marca, de proteção da marca, por meio de outros, né? Outros falando ali sobre você dentro de canais bem mais tradicionais, né? Dentro de regras ali muito específicas. E aos poucos a gente foi vendo cada vez mais as empresas, os profissionais, as marcas, ganhando uma autonomia muito grande nessa comunicação, principalmente com a chegada aí dos canais digitais, das redes sociais. Então, a gente viu, acho que uma divisão, talvez, desse espaço de poder de comunicação para muitas mãos, né? Saindo só dos veículos de mídia ali mais tradicionais e indo para a mão de qualquer profissional e de qualquer empresa, qualquer marca que soubesse fazer bom uso disso, né? Então, eu consegui acompanhar bem essa mudança justamente dos canais proprietários, das redes sociais, ganhando espaço, as empresas conseguindo ter espaço ali para colocarem sua voz de uma forma um pouco mais direta, não só por meio de outros. Então, acho que esse foi um dos grandes, acho que o principal marco, assim, né? A principal mudança que eu consegui acompanhar nesses últimos anos, juntamente aí com a chegada, a popularização, né? Das, da internet, das redes sociais, quando a gente fala desse trabalho de comunicação e principalmente de comunicação externa. Muito bem. E, assim, dentro dessa, que você comentou, né? De ter uma voz, né? Uma voz à empresa, né? Se colocar como uma voz ali, sem esse outro veículo, né? Você vê qual que foi o maior risco para a empresa? Existe um risco muito grande ou esse filtro, ele é importante? As empresas também tiveram que se moldar, né? Imagino que sim, mas como que essa questão de... Porque, assim, eu imagino, eu não sei se eu vou conseguir me expressar, mas quando você tem um filtro, né? Uma pessoa falando por você, você também, olha, né? Eu estou ali, tem uma pessoa, enfim, trabalha nesse segmento que está me falando, assim, assim, assado. Agora, quando você não tem... Não é que não tem mais, ou diminuiu, né? Ou o vínculo é um pouco diferente, qual que é o maior risco para a empresa nesse sentido? Eu acho que o risco é o risco da exposição, né? Que qualquer pessoa sempre vai ter. A partir do momento que você abre as portas ali para ter uma comunicação ativa, usando canais digitais, por exemplo, redes sociais, enfim, até os próprios executivos se colocando ali, meio que como canais de comunicação, você sempre vai correr o risco, né? De algum tipo de julgamento, de algum tipo de... Às vezes, se colocar... A mensagem, às vezes, está boa, mas a forma como você coloca não é o mais aceitável. Então, assim, está sempre correndo esse risco. Eu acho que o importante é ir conseguindo medir o tempo inteiro, né? O que você está evoluindo ou não, como é que você consegue se adaptar à recepção daquele mercado. E o bom na internet é isso, que você tem um feedback em tempo real ali, né? Do que está acontecendo. E eu acho que aí não seria um risco, mas seria um cuidado muito grande também, porque a partir do momento que você se coloca de forma aberta e ativa, né? Em canais e tudo mais, você tem que estar disposto ali a ter uma troca o tempo inteiro, né? Não pode ser uma via de mão única. Então, você está ali colocando as suas informações, opiniões, ideias e tudo mais, você precisa estar trocando com a sua audiência, né? Então, as perguntas que vão surgir, as dúvidas, as críticas, as sugestões. Então, é um trabalho... Não basta pé. Às vezes, você tem a boa forma de se comunicar, as boas informações, o orçamento para usar os canais e tudo mais, mas você precisa ter tempo e estar disposto ali o tempo inteiro a estar fazendo essa troca, né? Seja como empresa, seja como executivo. E ter uma clareza também de quem é você nesses canais, né? Nesse ambiente. Do mesmo jeito que você tem para a sua vida, né? A forma como você se expressa, a forma como você se veste. Quem é você nesses canais também precisa ter esse cuidado de construção, de tom de voz, de marca, de posicionamento. Então, enfim, acho que esses riscos sempre existem, mas acho que o ganho é muito maior. Para quem está disposto a realmente se planejar, se dedicar, ter um tempo ali para isso, os ganhos são sempre muito maiores, porque você tem alguns retornos ali muito rápidos, alguns feedbacks muito rápidos, que se você souber como aproveitar, isso acaba sendo muito bom para os negócios. Eu acho que trouxe uma... Eu não sei se eu estou correto, mas me parece que trouxe uma humanização, né? Maior, talvez, para a empresa, né? Essa questão do direito. Eu consigo conversar com alguém, né? Além de alguém que trabalha lá, enfim, tem um... Acho que é isso que você colocou, né? É uma via de mão dupla, né? Então, eu vejo muito, até pessoalmente, né? Quando você conversa lá, é legal quando a empresa também está ali e responde, ou mesmo curte alguma coisa que você está falando, acho que isso traz uma aproximação muito grande, né? Com certeza. Faz toda a diferença, né? A percepção da persona, né? Desse produto ou dessa empresa. A gente vê várias pesquisas hoje, né? De hábitos de consumo, das pessoas colocando o que faz elas consumirem ou não determinados produtos, determinadas empresas, o quanto essa... Que persona é essa dessa empresa, né? Quais são os valores dela, o que ela propaga, o quanto isso faz diferença ali no fim do dia para consumo de alguma... De algum produto, de alguma coisa. Então, é bem importante. Show. Legal. A Mariana mandou várias fotos para a gente aqui, né, Mari? Então, assim, também a gente vai conversando. Se, de repente, tiver alguma coisa que você falar, que você lembrar alguma foto, fala, ó, gostaria de resgatar, você vai me avisando aqui que eu vou buscando e vou colocando na tela também, tá? Tá bom. E indo um pouco nessa linha do que o Wellington perguntou, e eu acho que combina muito com o que eu ia perguntar também naquela hora, você, de 20 anos, você tem seis no agro, né? Então, você trabalhou, antes de entrar no agro, né? Já na mesma área. O que você viu, né? Houve, houveram diferenças, né, dentro do setor, coisas que são muito diferentes, e se sim, o que você viu, assim, de mais diferente, ou alguma coisa que você teve que se adaptar, né? Imagino que também o mundo, né, como você falou, foi mudando muito, né? Então, não sei se é a diferença do setor, ou da época, né, também, né? Mas conta pra gente aí o que você entendeu, assim, que é mais relacionado ao setor, que foi diferente. Ah, teve uma grande diferença quando eu comecei a trabalhar com agronegócio, assim, foi uma grande virada de chave na minha cabeça, né? A gente tava conversando já antes sobre a questão de curva de aprendizado e tal, foi uma grande curva de aprendizado. Até esses tempos, eu saí conversando com uma pessoa, eu falei, cara, fiquei toda... Uma dúvida que surgiu lá, eu falei, todos esses anos, isso daqui eu ainda não consegui aprender, porque é bem complexo, né? Pra quem não tem uma formação técnica na área. E antes de ir pra Monsanto, né, que foi a minha primeira experiência dentro do agronegócio, eu estava na Samsung, que é uma empresa completamente diferente, de um mercado totalmente diferente, né? Produto, cultura e tudo mais. Então, foi uma virada de chave muito grande, assim, né? Porque, primeiro, porque o agro, por mais que ele tenha evoluído muito nos últimos anos, nesse sentido, ele é ainda muito pautado em termos de comunicação, de marketing e tudo mais, em coisas presenciais, né? O face-to-face ali que a gente fala. O poder todo que os representantes de vendas têm, os agrônomos, os técnicos que estão falando ali com os clientes, com os agricultores. Então, tem... Ah, melhorou um pouco, mas ainda tem uma barreira muito grande, né? Do quanto o digital ainda consegue gerar negócio, se realmente tem impacto, se influencia ou não. E eu estava vindo ali de uma empresa que... Bens de consumo, que vai pra varejo, lançamento toda hora, uma pegada completamente diferente. Então, foi interessante, assim, um baita aprendizado fazer essa mudança pra entrar num setor que a gente teve que construir muita coisa do zero, não só ali como empresa, mas como setor mesmo, olhando pra esse ecossistema aí de comunicação, de marketing digital e tudo mais, não só de trazer ali ações, né? Atividades mais práticas, mas de uma forma um pouco mais macro de realmente de conceitos, de explicações, de treinamentos, e acho que um trabalho muito legal que a gente fez, e acho que você, Diego, teve boa participação nisso também, ali, né? Com a parte de marketing de influência e tudo mais. É assim, se o mercado não existe, como é que a gente cria ele, né? Se as coisas não existem nesse mercado, como é que a gente cria e como é que a gente ensina as pessoas ali pra conseguirem participar desse ecossistema junto com a gente? Então, acho que foi um... Enfim, algo que mudou bastante nos últimos anos, mas acho que ainda tem uma boa estrada aí pela frente pro agro se apropriar e usar isso ainda muito melhor. Entender realmente como a comunicação digital faz diferença, tem impacto, influencia e gera vendas e negócios, mesmo ali no fim do dia. Obviamente não dá pra comparar com outros setores da economia, mas faz bastante diferença. Então, acho que esse é um ponto aí de grande virada que a gente tem visto nos últimos anos.